Será que vale a pena comprar um acordeon reduzido? Ou além disso, o que é um acordeon reduzido? Se você tem essa dúvida, a gente vai responder nesse vídeo. Só te peço o seu like e se inscrever neste canal, porque a gente tem conteúdos toda semana relacionados ao acordeon. E para responder essa pergunta, eu estou com a presença aqui do Kelter da Tomate Acordeons, uma das maiores lojas de safana aqui do Brasil. Vamos lá, Kelter. O que significa acordeon reduzido? Significa que o instrumento é menor do que 49 cm. O instrumento profissional, seja ele em segunda de voz, terça de voz, quarta de voz ou com ressonância, não importa, um instrumento completo de tamanho profissional, ele mede 49 cm. Então, se você começar a pegar o instrumento 47 cm abaixo, já são todos reduzidos. Então, para quem está começando do zero, seria uma ótima opção pegar um acordeon reduzido? Seria, seria. Não só necessariamente para quem está começando do zero. Até uma pessoa de mais idade ou de porte pequeno, por exemplo, eu tenho 1,69 m. Se eu pego um instrumento de tamanho profissional, ele fica um pouco desconfortável. A gente toca porque a gente é feimoso. Mas um instrumento de 47, 45 cm é muito mais leve, acomoda melhor no peito, dói menos a lombar. Ou seja, se é um senhor ou uma senhora de idade, é super normal procurarem instrumentos de 43, 44 e 45 cm, pelo conforto e pela leveza. Legal. Importante mencionar também que o acordeon reduzido, você vai encontrar um de 120 baixos, né? Sim. Tem de 80 também, mas o mais comum é o 120. É o 120. E não perde absolutamente nada, né? Aqui são três instrumentos, todos reduzidos e completos de 120 baixos e 41 teclas. Ou seja, não deixam nada a desejar. Mesma quantidade de teclas de um profissional. Exato. Então a gente tá falando de instrumentos de 42, 44, 47 cm, mas com a mesma quantidade de teclas brancas, mesma quantidade de teclas pretas, com 120 baixos também. Ou seja, é um instrumento completo com todas as notas, porém um tamanho um pouquinho menor. Então é super válido um instrumento reduzido. E pra quem tá começando, né, que foi aquele ponto inicial, é um instrumento mais acessível também. Sim. E vai influenciar nos registros? Não, né? Não. Não influencia em nada. Não, não influencia em nada. Aqui a gente tem três registros, aqui a gente tem seis registros. Então, essa questão de ser reduzido não influencia nisso, né? Não, não influencia. E tem uma questão interessante, Estevam. Todos os instrumentos aqui são completos, como a gente havia dito. 41 teclas e 120 baixos. Mas não necessariamente vão ser instrumentos básicos, porque são reduzidos. Por exemplo, um segundo de voz vai ser um instrumento de entrada, vai dar três timbrezinhos. Esse aqui já é terça de voz, e esse aqui é terça de voz também. Todos reduzidos. Mas também há instrumentos em quarta de voz, reduzidos. Quarta de voz com uma ressonância. E quarta de voz com dupla ressonância, que é aquele instrumento mais completo. Que é um profissional, né? É, que é um instrumento profissional. Ou seja, não se engane pelo tamanho do instrumento. Há muito instrumento profissional de excelentíssima qualidade, menor, justamente visando a leveza e o conforto do tocador. É, basicamente, o reduzido é só para diminuir o tamanho do peso do instrumento e diminui também, consequentemente, na técnica. Exato, exato. Mas é sensacional enfatizar que há instrumentos profissionais, quarta com dupla ressonância, reduzidos também. Então, não se engane pelo tamanho. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem assistir outros vídeos como esse, eu vou deixar aqui na descrição uma playlist só assuntos relacionados ao acordeol. Tá certo? Acessa lá depois. Valeu! Valeu!